Eu estava olhando numa visão noturna e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande, é o mar Mediterrâneo, e quatro grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto sobre dois pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual levantou-se de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te e devora muita carne. Depois disso continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto eu continuava olhando em visões noturnas e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Este chifre pequeno aqui é o símbolo do anticristo. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido no corpo, e as visões de minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe a verdadeira significação de tudo isto. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são quatro, são quatro reis, ou reinos, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, sim, para todos sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sobre modo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos dez chifres que ele tinha na cabeça, e do outro que subiu diante do qual caíram treze, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de Dias, e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Quanto aos dez chifres, daquele mesmo reino se levantarão dez reis ou reinos, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues na mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo, é a forma hebraica de dizer três anos e meio. Um tempo é um ano, tempos é dois anos, e metade de um tempo é seis meses. Mas o tribunal se assentará em juízo, e lhe tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbavam, e o meu semblante se mudou, mas guardei estas coisas no coração. Que Deus possa abençoar esta palavra ao seu coração. Pai, obrigado por este momento e por esta escritura. Recebe a nossa gratidão, Senhor, pela revelação profética. E agora usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos, para ministrar, Senhor, o conhecimento da tua palavra e a revelação profética. Em nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Sentai-nos. Do que nós nos propusemos de ensinar a igreja a respeito das coisas que em breve vão acontecer, das coisas descritas profeticamente no livro do Apocalipse, no livro do profeta Daniel, e em outros livros da Bíblia, dentro deste propósito, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, de preparação da igreja, dos santos para o arrebatamento, nós vamos ministrar, na continuação, falar sobre o anticristo. E nós já começamos, no domingo anterior, a ministrar sobre este personagem. É um homem importante, porque ele tem um papel, ele tem um trabalho a fazer, um papel a desempenhar na história do homem, na história da humanidade. O anticristo é um homem que aparecerá, executará uma obra determinada, pré-ordenada ou pré-determinada, e desaparecerá ao longo da história do homem. Por isso, é importante nós compreendermos, ou estudarmos e aprendermos a respeito deste personagem. Anticristo é o Cristo de Satanás, aquele que vai realizar o maior de todos os sonhos de Satanás, que nós vamos nos referir daqui a mais um pouco. Falando sobre este homem, domingo passado, nós mostramos algumas coisas, e eu gostaria de recomeçar falando agora sobre a base do seu governo, o seu poder. De onde é que ele governará? No nosso entendimento, o anticristo terá a base do seu governo, a base do seu poder, na Europa, no antigo Império Romano Restaurado, no que hoje nós conhecemos como Mercado Comum Europeu, ou como Comunidade Europeia. O Mercado Comum Europeu, ele teve início no dia 25 de março de 1957, portanto, há mais de 40 anos atrás. 40 anos atrás, houve o chamado Tratado de Roma, assinado na cidade de Roma, e é muito importante isto, para que você comece a entender como as coisas estão acontecendo dentro do antigo Império Romano. O Tratado de Roma criou o Mercado Comum Europeu. Os homens, daqueles dias, chegaram à conclusão que deveriam unir-se em termos econômicos, e que esta união deveria evoluir para uma união política, uma união administrativa, para criar aquilo que os sonhadores da época, aqueles que idealizaram este Tratado de Roma, chamavam de Estados Unidos da Europa. Ou seja, a união de vários países da Europa, em torno de um comércio comum, de uma moeda comum, de a derrubada das barreiras de um exército comum, e eles, então, criaram o chamado Tratado de Roma. Entraram em 25 de março de 1957, seis países assinaram este tratado, dando origem, então, no meu modo de entender, o cumprimento desta profecia de Daniel, capítulo 7, e também do capítulo 13 de Apocalipse. A Alemanha, a Itália, a França, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Estes seis países assinaram, em 25 de março de 1957, o chamado Tratado de Roma, criando o Mercado Comum Europeu. O sucesso foi muito grande. As coisas evoluíram de uma maneira que outros países se interessaram a integrar o Mercado Comum Europeu. Assim é que, em 1973, três outros países aderiram. A Grã-Bretanha, a Irlanda e a Dinamarca. Formando, assim, em 1973, já eram nove. Em 1981, entrou o décimo país, a Grécia. Alguns pensavam, então, que estavam aí prontos já os dez países. Vamos dizer assim, que dariam a sustentação, a base ao anticristo. Mas, em 1986, aderiram outros dois países, Portugal e Espanha. Entraram. E hoje, são 15 países ao todo que formam. E outros países, ainda estava vendo as noticiárias internacionais dessa semana, outros países estão interessados também em integrar o antigo, ou melhor, a comunidade europeia, principalmente esses países que deixaram a influência da antiga União Soviética e que estão ali na Europa, na Europa Ocidental, estão também interessados em formar. Mas, por outro lado, alguns países originários, como a Inglaterra, a Grécia e a Dinamarca, estão tendo dificuldades para se adequar a estas normas, a estes ideais estabelecidos para a unificação da Europa. Assim é que a Grécia, provavelmente, será excluída da comunidade europeia, porque não está conseguindo atingir economicamente aquele mínimo necessário para integrar esta comunidade. Porque a Alemanha, os países ricos, principalmente, eles impuseram certos parâmetros, certos patamares, para que os países que integrem, que possam integrar a comunidade europeia, atinjam estes patamares mínimos para poder, então, ser considerados definitivamente integrantes da comunidade europeia. A Grécia está com grande dificuldade, não consegue estabilizar a sua economia. A Grã-Bretanha também tem grande dificuldade, está com dificuldades para integrar, não obstante o primeiro-ministro atual tem dito que ele vai fazer tudo para continuar dentro do mercado comum europeu, mas na Grã-Bretanha há uma resistência da população à integração da Grã-Bretanha no mercado comum. A Dinamarca já fez dois plebiscitos. O primeiro recusou a integração, depois, apressadamente, fizeram um segundo, que por uma margem muito mínima de votos, aprovou o tratado de mais triste, mas estão partindo agora para um terceiro plebiscito, que provavelmente vai tirar a Dinamarca. E assim, outros países estão também com dificuldades para integrar estes países, ou melhor, esta comunidade de países ali da Europa. Eu quero dizer a você que no estágio final, eu tenho certeza serão dez países. Eu não sei como, hoje são quinze, mas no estágio final deverão ser dez países que formarão a comunidade europeia. Irmãos, eu gostaria que você voltasse no capítulo 2, ali comigo, no livro de Daniel, naquela estátua do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, eu já ministrei nesses estudos sobre este assunto. Eu não vou detalhar, apenas vou citar e lembrar aqui, encaixar o aparecimento do anticristo neste contexto, principalmente o reino do anticristo neste contexto. Nabucodonosor havia tido um sonho, esqueceram o sonho, e ficou muito perturbado. E aquele sonho era muito importante. Então, ele mandou trazer os sábios, ameaçando-os, e através de Daniel, Deus deu a revelação daquilo que iria ocorrer no futuro. Então, no capítulo 2, quando Daniel, então, traz a memória do rei, o sonho que o rei tivera, no versículo 28, ele diz assim, Mas há um Deus no céu, capítulo 2, versículo 28, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de suceder nos últimos dias. Preste atenção que, não obstante, a revelação comece lá nos dias de Nabucodonosor, Deus estava interessado em revelar o que haveria de ocorrer nos últimos dias. Portanto, a maior parte da profecia se refere àquilo que deve ocorrer nos dias que nós estamos vivendo, ou seja, nos últimos dias. O teu sonho aí começa, então, a descrever o sonho. E, versículo 31, diz, Estou, ó rei, na visão olhaste e eis uma grande estátua. E essa estátua imensa e de excelente esplendor estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça dessa estátua era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então, foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana nas dazeiras no estio, e o vento os levou e não se podia achar nenhum vestígio deles. A pedra, porém, que feriu a estátua, se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. E quando Daniel dá a interpretação dos sonhos, ele diz o seguinte, a respeito desta pedra e a respeito destes pés, porque nos interessam aqui os pés. Os pés aqui, irmãos, simbolizados nestes dedos, são em parte de ferro e em parte de barro. E isto mostra que, em parte, estes reinos que integrarão esta confederação de dez países, alguns destes países serão fortes e outros serão fracos. E se você observou a leitura, a descrição destes países que eu fiz, você observou que, quando iniciou o Tratado de Roma para a criação do mercado comum, três destes países são fortes. Ou seja, a Alemanha, a Itália e a França são países economicamente fortes, politicamente fortes e militarmente fortes. Enquanto que três deles são fracos, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. Luxemburgo é um paizinho muito pequenininho, é uma coisinha muito pequena, é uma faixa de terra extremamente pequena. E a Bélgica e a Holanda também são países pequenos e fracos. Então, são os pés, os dedos, hora de barro e hora de ferro, forte e fraco. E você sabe que esta mistura não vai dar certo. A Grã-Bretanha, por exemplo, é forte, mas a Irlanda é fraca, a Dinamarca é fraca, a Grécia é um país médio, a Espanha é um país forte, Portugal é um país fraco em termos de representação, em termos de economia, em termos militares e em termos de influência mundial. Então, esses países vão ser representados aqui pelos pés e pelos dedos dos pés. Então, diz aqui na interpretação, Versículo 40 E haverá um quarto reino forte como o ferro, que é o Império Romano, porquanto o ferro esmiúça e quebra tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele quebrará e esmiúçará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isto será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Então, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte e por outra parte o reino será fraco. Este Império do Anticristo, este Reino do Anticristo, com a união desses dez Estados, desses dez países, em parte será fraco e em parte será forte. Por quê? Porque é formado de países fortes e países fracos, tanto econômica como militarmente fracos. Então, é a união do Anticristo, do reino, que vai dar sustentação política, base para ele agir, será assim. Agora, veja bem, versículo 44, a revelação continua dizendo, Mas, nos dias destes reis, ou seja, dos dez reis, dos dez dedos, o Deus do céu suscitará um reino, isto é, levantará um reino que não será jamais destruído. Que reino é este? O reino de nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus implantado na terra. Nem passará a soberania deste reino a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos estes reinos e subsistirá para sempre. Aleluias. Aqui, irmãos, está falando da implantação do reino de Deus na terra através da pessoa de Jesus Cristo, quando Jesus vier com a igreja em poder e grande glória para estabelecer o milênio aqui na terra e depois do milênio a eternidade. Nós vamos reinar para sempre. Este é um reino que não passará para um outro povo. Por quê? Porque o povo vai permanecer para sempre. E o governo será sempre do Senhor. Deus reinará para sempre. Versículo 45. Por quanto viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de suceder no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então no livro de Daniel nesta imagem da grande estátua de Nabucodonosor este reino do anticristo aonde terá o anticristo terá sua base de governo é representada pelos dez dedos pelos pés em parte de ferro e em parte de barro e pelos dedos que são em parte de ferro e em parte de barro. E se você prestou atenção a pedra que virá ela vai ser arrojada justamente nos pés da estátua. Ou seja, quando Jesus vier que reino ele vai ferir? O reino do anticristo os dez dedos a estátua dos pés ele vai ferir a estátua nos pés e a queda vai fazer com que desapareçam todos os sistemas todos os governos de homens existentes até hoje. Por isso que eu entendo que a cultura isso que nós chamamos de cultura hoje vai mudar completamente. não vai sobrar nenhum resquício nenhum resquício por exemplo da cultura que o homem tem hoje. Nós teremos uma outra cultura uma outra uma tecnologia celestial vamos dizer assim essa nossa tecnologia hoje que nos espanta esse multiplicar da ciência que é uma coisa espantosa isso vai ficar obsoleto diante do reino de Deus que será implantado na face da terra. Essas línguas confusas que nós temos hoje essa cultura da origem grega romana essa coisa toda vai desaparecer porque não vai ficar nada a bíblia fala aqui que vai vão ser levados como o vento não vai achar nem vestígio dessas coisas no futuro porque o reino de Deus será implantado na terra através de nosso senhor Jesus Cristo. Irmãos estes dez dedos aqui são os mesmos do capítulo 7 volto agora lá ao capítulo 7 são os dez chifres são os dez chifres versículo 8 diz eu considerava os chifres e eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno esse chifre pequeno é o anticristo diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre pequeno havia olhos como de homens e uma boca que falava grandes coisas o anticristo será um rei um reino ele estará governando um reino e será um rei diferente agora no versículo quando Daniel pede a interpretação o ser angelical que aparece na visão ele vai interpretar isto aqui para Daniel e o versículo 23 nos diz assim assim me disse ele o quarto animal será um quarto reino na terra o quarto animal aqui é o império romano se você olhar no início da revelação do capítulo 7 você vai ver que o primeiro animal é descrito como um leão que é o império babilônico e o primeiro rei Nabucodonosor o segundo animal é descrito como um urso que é o império medo persa o terceiro animal que é o leopardo simboliza o império greco macedônio e Alexandre ali é o rei principal e o quarto animal não tem nenhuma comparação na fauna é um animal diferente este quarto animal é o império romano que foi diferente no seu sistema de estrutura e de governo de todos os outros anteriores se você observar você pode observar pelo próprio sistema de governo no Roma ela teve dois dois sistemas mas o senado governava o senado junto com o imperador era o imperador e o senado então o senado representava o povo de Roma então é um animal completamente diferente é diferente porque porque os reis antigos eram déspotas esses reis anteriores e este quarto animal então essa interpretação diz que o quarto animal será um quarto reino na terra o qual será diferente de todos os reinos devorará toda a terra isto é ele vai conquistar toda a terra a pisará aos pés e a fará em pedaços se nós observarmos a história todos os reinos atuais tiveram origem ali dentro do império romano principalmente na Europa tiveram origem no império romano que se esfacelou foi feito em pedaços e quanto aos dez chifres diz o intérprete celestial quanto aos dez chifres daquele mesmo reino ou seja do império romano se levantarão dez reis e depois deles depois dos dez se levantará outro o qual será diferente dos primeiros e abaterá a três reis este outro é o anticristo então irmãos para nós ficarmos bem dentro da bíblia aquilo que a bíblia está dizendo a bíblia está dizendo que o anticristo terá sua base no antigo império romano restaurado e é o que está acontecendo hoje na Europa os países que formam a comunidade europeia todos eles estavam dentro do antigo império romano o império romano era bem maior do que os atuais quinze países ali representados mas estavam esses quinze estão dentro do antigo império romano então é o império romano que está sendo restaurado agora e que será restaurado e que no final se comportará em dez reinos ou dez reis ou dez reinos ou dez chifres ou dez dedos do pé como nós quisermos aí dentro dos símbolos que a bíblia nos apresenta por isso é que nós afirmamos que o anticristo ele virá da Europa do antigo império romano o capítulo nove de Daniel naquela profecia que nós já examinamos a respeito das setenta semanas proféticas no versículo 26 ele diz assim o anjo trazendo essa revelação a Daniel nos diz alguma coisa concernente a isso que eu estou falando e diz assim e depois de sessenta e duas semanas será cortado ou morto ou ungido e nada lhe subsistirá e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário irmãos de acordo com aquilo que nós já ministramos aos irmãos o povo que destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário de Jerusalém o templo no ano setenta da nossa era foi o povo romano foram as legiões romanas e as legiões romanas eram formadas por soldados de todos os países que eles conquistavam e anexavam a Roma então foram os romanos que destruíram a cidade de Jerusalém e o santuário e a bíblia diz que o príncipe que há de vir o povo do príncipe que há de vir e este príncipe que há de vir nós já sabemos é o anticristo portanto o anticristo virá de Roma não da cidade de Roma necessariamente ele não será italiano necessariamente mas com toda certeza ele será do antigo império romano porque que eu acho que ele não será italiano propriamente dito ele não será um judeu de raça mas nascido na Itália porque porque a Itália nesse contexto aqui ela é um país forte e a bíblia nos fala que ele é um pequeno chifre ele é forte mas é um chifre pequeno e chifre significa poder no caso ali um país pequeno e a Itália não é um país pequeno dentro da comunidade das nações a Itália é um país rico a Itália é um país culto a Itália tem uma influência no mundo inteiro né a Itália faz parte do G7 que agora são G8 né grupo dos sete mais ricos países do mundo agora incluir a Rússia mas a Rússia não é rica a Rússia está lá porque ela é poderosa financeiramente ela vai ir muito mal mas a Itália não a Itália faz parte do G7 do grupo dos países fortes por isso que eu acho que ele não será italiano no sentido de ter nascido na Itália ou na cidade de Roma mas dentro do antigo império romano restaurado com toda certeza a bíblia fala que ele virá ali e irmãos mais uma vez eu quero ressaltar a tendência da unificação de unificação no mundo é uma coisa espantosa isso porque normalmente os países tendem a se separar né a a os países tendem a formar novos países os países maiores a perder território formando outros países é assim na Europa na Europa ali se você olhar a história dos países europeus você vai ver que tem países pequenininhos como Luxemburgo mesmo é uma tirinha de terra eu até não olhei a área de Luxemburgo mas nenhum estado o estado menor que é o Segipto é maior do que Luxemburgo com toda certeza que é um paizinho pequenininho inexpressivo em termos de países né e nós vemos então que hoje começa a inverter esse processo começa a unificar a Alemanha as duas Alemanhas se unificaram a Europa está se unificando e a unidade europeia irmãos não é só econômica é política e é também administrativa e é também militar em 1991 há seis anos atrás quando nós estivemos viajando para Israel passamos por Roma e lá em Roma no aeroporto Leonardo da Vinci que é o aeroporto principal de Roma um dos maiores aeroportos do mundo lá existe uma vamos dizer assim um guichê só para os europeus então ali você passa só com a carteira de identidade você não precisa passaporte se você é da Alemanha você desembarca ali no avião né e entra em Roma sem nenhuma necessidade de passaporte você é europeu a sua identidade agora é europeia não é mais alemã não é mais dinamarquesa você é um cidadão da Europa este é o conceito que existe ali e existe os guichês para os estrangeiros nós tivemos para permanecer no aeroporto nós nem entramos praticamente mas estávamos em Roma né nós para permanecer ali tivemos que mostrar o passaporte ser carimbado o passaporte e nós ficamos retidos ali né porque porque somos estrangeiros mas lá o europeu não ele entra e sai do país assim como em todos os 15 países que fazem esta parte desta comunidade então já é já uniram a economia estão unindo agora os territórios derrubando as fronteiras estão unindo-se politicamente existe o parlamento de Estrasburgo né o parlamento europeu onde se exerce onde se elegem os deputados para o parlamento europeu que fazem as leis para a Europa a moeda está pronta que é o euro que vai governar que vai substituir o dólar no mundo a economia toda está sendo controlada de uma maneira unificada na Europa irmãos tudo isso diante dos nossos olhos essa tendência de unificação do mundo ela tem um propósito qual é o propósito propósito de Deus e também o propósito do diabo nesse negócio é controlar o anticristo controlar toda a terra ele vai governar toda a terra a bíblia diz que ele governará por 42 meses com poder total é claro que quando ele assumir quando ele ele aparecer no cenário mundial ele já é um pequeno chifre ele já é um governante de um pequeno país ele já estará governando mas ele vai receber o poder para governar esses 10 países é interessante que o livro de Daniel diz que esses 10 chifres diz que o pequeno chifre que vai aparecer depois então preste atenção primeiro aparece os 10 no estágio final serão 10 e do meio deles ou seja do mesmo a base territorial ali do antigo império romano vai aparecer o pequeno chifre 3 desses reinos vão fazer oposição não vão querer entregar o poder a ele e ele vai arrancar 3 dos primeiros chifres e quando ele arrancar 3 dos primeiros chifres ele passa a ser o oitavo rei ou o oitavo reino neste negócio agora se você deixando o dedo marcado aí for lá no livro do apocalipse no capítulo 17 nós encontramos aqui uma revelação a respeito da queda de babilônia e também da visão da grande prostituta que é uma igreja que está montada sobre a besta ou seja sobre o anticristo tem a sua base sobre o governo do anticristo e ali o anjo dentre outras coisas no versículo 15 ele diz disse-me ainda é o anjo falando as águas que vistes onde se assenta a prostituta são povos multidões nações e línguas então na bíblia principalmente na revelação profética águas simboliza então aí no caso povos multidões nações e línguas agora preste atenção o anjo estava mostrando a João esta revelação e João ficou espantado com o que ele viu porque ele viu esta mulher que é um símbolo de uma igreja aqui no caso uma igreja prostituída cristã só no nome no versículo 6 ela estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus quando a vi maravilhei-me com grande admiração ao que o anjo me disse por que te admiraste eu te direi o mistério da mulher e da besta que a leva a qual tem sete cabeças e dez chifres olha os dez chifres novamente aqui e as cabeças e o anjo dá uma explicação a besta que viste era e já não é todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição e os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir aqui está a mente que tem sabedoria disse o anjo as sete cabeças são sete montes sobre os quais a mulher está assentada irmãos isso aqui é muito significativo esses sete montes aqui refere-se a cidade de Roma e a mulher aqui representa uma igreja uma igreja que tem a base em Roma se você prestar bem atenção preste bem atenção a cidade de Roma antiga ele estava edificada sobre sete montes ou sete colinas quem estuda a história creio que aqueles mais antigos devem ter se lembrado dos montes chamados apeninos que eram os montes que deram origem à cidade da antiga Roma são os montes aventino palatino sélio esquilino vidimal querinal e capitólio esses sete montes formavam a antiga Roma Roma estava edificada sobre essas sete colinas hoje são muito mais de sete mas antigamente eram sobre essas sete colinas ou esses sete montes mas o anjo continua a dar a explicação aqui versículo 10 além desses sete montes que essas sete cabeças representariam os sete montes sobre o qual a mulher sobre os quais a mulher está assentada diz o versículo 10 são também sete reis reis ou reinos cinco já caíram um existe e outro ainda não é vindo e quando vier deve permanecer pouco tempo então na simbologia bíblica dada aqui a interpretação pelo anjo representam também sete reis ou reinos aqui está falando de sete reinos que dominaram ou que dominarão o mundo cinco já caíram nos dias da profecia que joão recebeu ali na ilha de pátimos nos dias do apocalipse cinco desses reinos já não existiam mais já caíram quais são esses cinco o império assírio que é o mais antigo o império egípcio o império babilônico o império medo persa e o império grego nos dias de joão esses cinco já haviam desaparecido um existe disse o anjo qual era o império que existia nos dias de joão o império romano o sexto e o outro ainda não é vindo qual é o outro o outro é o império do anticristo que é o antigo império romano por quê porque daquele animal vão surgir os dez reis o império o império romano restaurado então o anjo diz cinco já caíram esses cinco que eu mencionei um existe que é o império romano e o outro ainda não é vindo e quando vier deve permanecer pouco tempo ou seja, o império do anticristo vai durar pouco tempo ele governará a terra durante três anos e meio mil duzentos e sessenta dias ou quarenta e dois meses será o último império a dominar sobre a terra todas as nações povos línguas enfim toda a humanidade o último que dominou foi o império romano depois do império romano tentaram dominar o mundo Carlos Magno no ano oitocentos tentou criar o sacro império romano o santo sacro império romano do ocidente fracassou Napoleão Bonaparte tentou Adolfo Hitler tentou Gengis Khan tentou vários outros líderes tentaram unificar a terra os reinos da terra e fracassaram mas o anticristo vai conseguir por quê? porque Deus vai permitir que ele governe toda a terra durante quarenta e dois meses e deu-se-lhe autoridade sobre toda a terra durante três anos e meio Deus vai dar essa autoridade não é? então preste atenção aqui e aqui na sequência diz o versículo 12 versículo 11 a besta que era e já não é é também o oitavo rei e é dos sete vai-se para a perdição então preste atenção quando o anticristo surgir estarão dez reinos governando ali na Europa dez ele sobe do meio ele passa a ser o décimo primeiro três faz oposição ele arranca anexa esses três ou destrói esses três que com sete ele passa a ser o oitavo é isso que diz aqui ele passa a ser o oitavo e é dos sete ou seja ele forma com os sete então ele passa a ser o oitavo rei ou o oitavo reino é isso que o anjo está revelando aqui a besta que era e já não é é também o oitavo rei e é dos sete e vai-se para a perdição os dez chifres que viste são dez reis os quais ainda não receberam o reino mas receberão a autoridade como reis ou seja como primeiros ministros por uma hora isto é um período de tempo muito curto se nós compararmos os governos e a duração dos reinos será aos olhos de Deus como se fosse uma hora um período muito curto juntamente com a besta e estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e a autoridade à besta e estes ou seja os dez com a besta ou os sete com a besta combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá porque é senhor dos senhores e rei dos reis vencerão também os que estão com ele os chamados e eleitos e fiéis isto aqui será a batalha do Armagedon quando Cristo vier implantar o seu reino aqui na terra quando a pedra então vier e atingir a estátua nos dez reinos nos dez dedos para esmiuçar e acabar com o governo do homem na face da terra Jesus governará a terra com vara de ferro conforme nós vamos ver mais para frente irmãos isto aqui está se formando diante dos nossos olhos é o mercado comum europeu que já evoluiu hoje para a comunidade europeia e no seu estágio final como eu disse serão os dez os dez países então o poder a base do governo do anticristo será a Europa a Europa unificada o antigo império romano qual será a obra que o anticristo realizará basicamente ele vai realizar uma obra que é o grande sonho de satanás ele vai levar a humanidade a adorar a satanás satanás sempre quis ser adorado este foi o motivo da queda de lúcifer o portador da luz ou o brilhante o seu nome significa exatamente isso agora se você quiser acompanhar volte um pouco para Isaías capítulo 14 no capítulo 14 é descrito ali através de um cântico de triunfo sobre Babilônia profeticamente falando é descrito ali a intenção maligna de satanás e a sua queda a partir do versículo 12 do capítulo 14 de Isaías nós lemos assim se referindo a lúcifer a satanás como caíste do céu ó estrela da manhã filha da alva nessa expressão nós podíamos traduzir também ó lúcifer como é traduzida na vulgata latina ó lúcifer como caíste do céu ó estrela da manhã filha da alva como foste lançado por terra tu que prostrava as nações isto é dominava as nações e tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação que é uma expressão que significa o terceiro céu onde está o trono de Deus e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao altíssimo contudo levado serás ao inferno ao mais profundo do abismo Satanás quando ele diz eu subirei ele começou a descer a cair quando ele diz eu vou subir nas extremidades do universo e lá no norte eu vou estabelecer o meu trono e vou ser semelhante a Jeová é interessante irmãos que ele ele conhecendo a Jeová ao senhor Jeová a Deus o eterno ele não quis ser mais mas ele disse que queria ser igual ele esqueceu que ele era um ser criado ele era muito poderoso se você olhar agora vai um pouquinho mais pra frente Ezequiel capítulo 28 nos fala através desta figura do rei de tiro o rei de tiro aqui é tomado como uma figura não se trata aqui do rei o homem que governava a grande cidade de tiro mas sim Deus usa a figura do rei de tiro para falar de Lúcifer a partir do versículo 11 diz assim veio a mim capítulo 28 Ezequiel veio a minha palavra do senhor dizendo filho do homem levanta uma lamentação sobre o rei de tiro e diz-lhe assim diz o senhor Deus tu eras o selo ou cinete da perfeição cheio de sabedoria e perfeita em formosura estiveste no Éden jardim de Deus cobria-te de toda pedra preciosa cornalino topaz o onyx e a crisólito o berilo o jaspe a safira a granada e a esmeralda e o ouro em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros no dia em que fosses criado foram preparados tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci diz uma versão outra diz eu te coloquei com o curubim da guarda estiveste no monte santo de Deus andaste no meio das pedras afogueadas perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até o dia em que se achou em ti iniquidade então veja bem versículo 17 diz elevou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor por terra te lancei diante dos reis te pus para que te contemplem aqui é uma descrição de lúcifer antes da queda perfeito sábio lindo poderoso este ser arrastou um terço dos exércitos de Deus um terço dos querubins serafins arcanjos e anjos ele era um querubim ungido isto é ele tinha governo por isso ele disse eu subirei e exaltarei acima das estrelas de Deus estabelecerei o meu trono ele já tinha um trono que ele queria estabelecer lá no extremo norte do universo mas Deus diz que ia derrubá-lo de lá e Deus mandou derrubar e a Bíblia diz que ele veio para uma outra região entre o terceiro céu e a terra que a Bíblia chama de lugares celestiais ali ou cosmos em Efésios capítulo 6 é ali que está hoje o reino de Satanás Satanás não está no inferno ele está nessas regiões ali ele tem o seu reino organizado mas a Bíblia diz que Deus vai desalojá-lo desta região celeste e vai lançá-lo sobre a terra quando ele disse eu subirei ele começou a cair de onde ele estava do monte santo ele veio para esta região do cosmo desta região ele vai ser arrojado na terra conforme Apocalipse capítulo 12 e da terra ele vai ser lançado no abismo mais fundo ainda e do abismo ele vai para o lugar que foi criado para ele mesmo e para todos os anjos dele os demônios e para todo aquele que recusar a salvação de Deus que a Bíblia chama de lago que arde com fogo e enxofre preparado para o diabo e seus anjos então irmãos veja bem como é importante nós compreendermos esta profecia Satanás sempre quis ser adorado é por isso que na tentação do deserto ali quando Jesus foi confrontar Satanás depois de jejuar 40 dias e 40 noites Satanás depois de mostrar a ele numa visão uma visão completa, uma visão espiritual todos os reinos do mundo e a glória desses reinos as riquezas desses reinos ele fez uma atrevida proposta ao Senhor Jesus Cristo disse se tu prostrado isto é de joelhos me adorares veja bem o que ele quer ser adorado me adorares tudo isto te darei porque é meu me foi entregue Adão entregou cometeu alta traição e entregou o reino da terra ao governo de Satanás me foi entregue disse Satanás e eu dou a quem eu quiser a resposta de Jesus diz vai de Satanás porque está escrito somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás ele sempre quis ser adorado se você quer estar bem com o diabo adora o diabo irmãos a adoração de Satanás está se tornando uma prática costumeira na terra existe a igreja de um diabo aqui no Brasil você sabia disso? lá em Belo Horizonte a Manchete a revista Manchete publicou inclusive uma entrevista com este homem que lidera que se auto intitula Papa do Diabo eu tenho essa entrevista eu tenho essas fotografias e li essa reportagem e ele é um homem místico ele fala lá das suas origens uma coisa assim terrível uma coisa blasfema e este homem tem seguidores e ele está erigindo lá em Belo Horizonte um grande templo a Satanás ele tem a Bíblia do Diabo mostrou a impressa chamada na capa assim Bíblia do Diabo irmãos o satanismo no mundo principalmente nos Estados Unidos é uma coisa terrível e os satanistas adoram a Satanás são adoradores de Satanás a doutora Rebeca Brown ela publica um livro escrito a quatro mãos e grande parte da revelação ali Rebeca Brown nos Estados Unidos trabalha muito com a libertação de satanistas e uma das pessoas que fala muito neste livro que escreve neste livro é a ex-bruxa Elaine ela foi a maior bruxa de Satanás nos Estados Unidos esta mulher tinha uma intimidade tremenda com Satanás a ponto de manter relações sexuais com Lúcifer que se transformava num homem lindo ela descreve isso nesses três livros principalmente no primeiro livro são coisas terríveis irmãos que estão acontecendo na face da terra o satanismo ali na Califórnia é extremamente forte o satanismo está envolvido nas forças armadas americanas na polícia americana no sistema judiciário americano na medicina é uma coisa terrível a pessoa sair do satanismo os próprios satanistas e os demônios matam a pessoa filmes tem sido feitos sobre estes assuntos coisas terríveis são ocorridas são adoradores de Satanás nos dias que correm eles entram inclusive nas igrejas para destruir as igrejas só para você ter uma ideia do que nós estamos falando esta ex-bruxa Elaine era professora da escola bíblica dominical de uma igreja e ela desviou e era satanista ninguém sabia dentro da igreja que ela era satanista e ela era professora da escola bíblica e desviou muitos jovens para o satanismo ela escreve dizendo uma das coisas que mais pesa no seu coração foram as vidas dos jovens que ela desviou para o satanismo coisa terrível por isso nós temos muito cuidado com as coisas de natureza espiritual e com as pessoas que assumem liderança na igreja não é não é queremos dominar as coisas e manter mas é zelo e cuidado das coisas de Deus irmãos nós precisamos ter porque Deus tem que revelar as coisas para nós para que nós possamos caminhar com segurança nesses dias finais satanás então vai o anticristo vai promover a adoração de satanás se você for no capítulo 13 comigo do apocalipse onde descreve o anticristo e a obra do anticristo nós já vamos estamos terminando eu vou continuar essa ministração ainda mais um domingo com a graça de Deus você vai ver aqui versículo 2 diz que a besta que via era semelhante ao leopardo seus pés como de ursa sua boca como leão e a sequência diz e o dragão que é satanás deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade e o versículo 4 diz e adoraram o dragão isto é a satanás porque deu a besta que é o anticristo a sua autoridade e adoraram a besta dizendo quem é semelhante a besta e quem poderá batalhar contra ela todos na terra vão adorar a besta quem é que vai adorar o versículo 8 diz e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo se alguém tem ouvidos ouça preste atenção irmãos quem for atrás da operação do erro que eu já tenho falado através da nova era estes vão aceitar o domínio e o governo do anticristo o sinal e tudo mais nas mãos estes vão adorar a satanás e o poder do anticristo olha bem diz aqui versículo 5 diz e foi lhe dado uma boca que proferia essa arrogância e blasfêmia e Deus lhe autoridade para atuar por 42 meses ou seja 3 anos e meio e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome do seu tabernáculo e dos que habitam no céu também lhe foi permitido fazer guerra aos santos isto é aos santos que ficaram para trás e vencê-los e deu-se lhe autoridade sobre toda tribo povo língua e nação e adorá-la todos os que habitam sobre a terra então a autoridade do anticristo vai ser sobre o mundo inteiro durante estes 3 anos e meio e ele vai levar a humanidade a adorar ao dragão como nós adoramos hoje a Deus nós adoramos Deus hoje através de Jesus Cristo não é verdade? o Espírito Santo nos conduz através de Jesus a adorar o Pai toda adoração é dada a Deus Deus Pai Deus Filho se você observar aqui é a mesma coisa só que do lado satânico então as pessoas vão adorar a besta que é o anticristo e vão adorar através da besta que é o anticristo a quem? a Satanás que é o dragão Satanás vai atingir o seu objetivo que é ser adorado como Deus ele sempre quis isto ele sempre quis isto este é o objetivo da besta e da implantação do governo de Satanás na terra durante os 3 últimos anos e meio esses 42 meses aqui são os 3 últimos anos e meio de governo do homem sobre a terra o anticristo vai ser o último homem a governar sobre a terra toda a terra porque quando Jesus vier em poder e grande glória travará a batalha do Armagedon e vai vencê-lo e ele será então destruído nesta ocasião nós vamos parar aqui esta ministração eu vou continuar ainda eu tenho que falar sobre o falso profeta e eu devo ainda falar sobre o número 666 que é mencionado ali nesse capítulo 13 do apocalipse mas eu gostaria que você prestasse atenção nisso Jesus está voltando irmãos a Europa está unificando o mundo está sendo unificado em blocos a Europa está sendo preparada para oferecer o poder ao Cristo de Satanás que será um líder de um pequeno país ali na Europa que deve aparecer muito brevemente para todos nós e você como está a sua vida espiritual você já deu a sua vida a Jesus já fez uma aliança com Jesus Cristo se você não fez é bom fazer porque o período da graça está terminando e quando o período da graça terminar Jesus virá e levará a sua igreja e aí o mundo vai ficar como o diabo gosta e essa terra vai ser exatamente dominada de norte a sul de leste a oeste por Satanás através do seu Cristo e do seu governante que é o anticristo mas você não precisa participar disso você pode sair antes você pode estar para sempre com o Senhor basta que você entregue a sua vida Jesus prepare-se para este grande dia da volta de Jesus amém que Deus abençoe o seu coração com esta palavra tchau Deus abençoe Deus abençoe amém oi caio as 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 as